Gigante da nossa cultura popular Lá vem, lá vem, lá vem o homem da meia-noite Lá vem, lá vem o nosso bloco que é o maioral Com o seu fraco e verde sua história Para brilhar em nosso carnaval Lá vem, lá vem, lá vem o homem da meia-noite Lá vem, lá vem o nosso bloco que é o maioral Com o seu fraco e verde sua história Para brilhar em nosso carnaval Salve, homem da meia-noite Gigante da nossa cultura popular Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem a meia-noite Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Vem, lá 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 vem Lá vem, lá vem, lá vem o homem da meia-noite Lá vem, lá vem o nosso bloco que é o maioral Com o seu fraco e verde sua história Para brilhar em nosso carnaval Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem o homem da meia-noite Lá vem, lá vem o nosso bloco que é o maioral Com o seu fraco e verde sua história Para brilhar em nosso carnaval Simbora Orquestra Eu meia-noite Eu, meia-noite, lá vem da luta Com sua orquestra na animação Pelas badeiras do tempo leve, bate mais forte o meu coração Lá vem, lá vem, lá vem homem, da meia noite Lá vem, lá vem o nosso bloco que é o maioral Com o seu praque verde e sua história Para brilhar em nosso carnaval Lá vem, lá vem, lá vem homem, da meia noite Lá vem, lá vem o nosso bloco que é o maioral Com o seu praque verde e sua história Para brilhar em nosso carnaval